Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Porfirio e essa edição do STJ Notícias começa agora com os seguintes destaques. Jovem emancipada tem direito a tomar posse em concurso público, ministros decidem e gasolina no DF pode baixar de preço. E no estúdio vamos falar sobre Lei Maria da Penha, você vai saber sobre a legislação criada para proteger mulheres vítimas da violência doméstica. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa Conectada a Você. E essa edição do STJ Notícias começa com uma boa notícia para os consumidores do Distrito Federal. É que o STJ manteve a decisão que condenou a rede gasol de combustíveis e outras empresas do ramo pela prática de cartel. E essa decisão, acredite, pode fazer o preço da gasolina diminuir na capital. Eu conto melhor a história na reportagem. Nunca pesou tanto no bolso do consumidor abastecer o carro. Com um litro da gasolina a mais de R$ 3,70, o jeito é procurar o melhor preço. Se achar um pouquinho mais barato, que na realidade não existe isso na cidade, em Brasília. É, mas rodar com o carro em busca de um preço mais em conta pode dar prejuízo ao motorista. Quer ver? Olha só. Neste posto, a gasolina custa R$ 3,79. Neste aqui, a menos de 100 metros, o mesmo preço. E neste outro, a mais de 3 quilômetros, também R$ 3,79. Ou seja, o motorista rodou, gastou a gasolina do tanque e não abasteceu. Essa combinação de preços pode evidenciar a formação de cartel. O que prejudica não só o motorista, mas também a livre concorrência. Como a instalação de novos postos em shoppings e supermercados. Por causa disso, em 2004, o grupo Gasol do Distrito Federal foi punido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica a pagar multa de 5% do faturamento bruto do ano. É que o Cade constatou formação de cartel. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluiu ser impossível a revisão judicial das decisões do Cade. No recurso encaminhado ao STJ, as defesas da rede Gasol e do Sindicato de Postos do DF tentaram mostrar para os ministros da segunda turma que as práticas comerciais que geraram a multa do Cade não caracterizam infrações contra a ordem econômica. Só que o relator do caso, o ministro Herman Benjamin identificou que os fatos e provas indicam que o grupo Gasol formado por 91 postos no DF cometeu infrações à ordem pública o que impossibilitou a livre concorrência. Agora, será que com a condenação mantida pelo STJ o preço da gasolina vai diminuir? A tendência agora que nós esperamos é que com o início da investigação haja sim uma queda de preço. Normalmente, cartel opera pelo aumento do preço que é cobrado ao consumidor final. Um cartel desbaratado a tendência e a expectativa nossa é que haja queda no preço do combustível aqui. E ainda falando em postos de combustível, o STJ também confirmou a condenação do posto Brazuca e da Petrobras Distribuidora. O motivo dessa vez foi por contaminação de água. O vazamento de combustível armazenado pelo posto atingiu a água de poços artesianos em uma vila do Distrito Federal. Hoje, a comunidade Vila Rica, que fica em Sobradinho, aproximadamente 22 quilômetros de Brasília, está abandonada. O Mato Alto tomou conta do lugar onde, na época, moravam 60 pessoas. Elas foram transferidas para um hotel e depois para casas alugadas na capital. Isso foi em 2001, quando o combustível armazenado pelo posto Brazuca em tanques subterrâneos vazou e contaminou a água de poços artesianos. A repercussão foi tão grande que o caso acabou parando nos tribunais. E aqui no STJ, a terceira turma confirmou a condenação do posto Brazuca e da Petrobras a pagar R$ 150 mil a uma vítima e R$ 75 mil a outras três da mesma família por danos morais. Segundo o relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, A decisão ainda determina as duas empresas a reembolsarem valores gastos com o tratamento de saúde às vítimas de forma vitalícia. Essa decisão é importante e emblemática no nível de criar um precedente aqui dentro da história do Brasil. Ela abre portas para mostrar para a população que o Brasil tem uma conduta muito firme no sentido de coibir e rechaçar qualquer tipo de ameaça ao meio ambiente e à população. Estudos feitos na época comprovaram que 300 mil litros de combustível vazaram dos tanques do posto Brazuca e atingiram o solo. Exames indicaram a presença de benzeno, produto cancerígeno, no sangue dos moradores da Vila Rica. O assunto agora é saúde. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o fornecimento dos medicamentos a pacientes portadores de uma síndrome que compromete o sangue, chamada mielodisplásica, desde que haja prescrição médica de profissional habilitado na rede pública de saúde. Todos os moradores de Joinville, na região norte de Santa Catarina, que comprovarem ter a síndrome mielodisplásica, transtorno que ataca o ritmo de produção e amadurecimento das células-tronco na medula óssea, terão medicamentos gratuitos fornecidos pelo governo a partir de agora. A decisão foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça depois que uma paciente do município morreu durante um processo contra a União, o estado de Santa Catarina e o município para receber o remédio. Apesar da morte da mulher, o Ministério Público Federal entrou com recurso pedindo o fornecimento do medicamento a todos os pacientes com a doença, que pode causar anemia, infecções, sangramento e evoluir para câncer, como uma leucemia. O tratamento pode ser feito apenas com medicamentos ou com transplante de medula óssea. O interessante dessa decisão e o seu diferencial é que ela abrange pessoas naquela situação. Então, o nosso Ministério Público aqui, ele teve uma ousadia que nunca ocorreu, que é pedir não só para uma pessoa, mas para toda a coletividade daquela sessão judiciária. Ao analisar o caso, o relator ministro Humberto Martins lembrou que a missão do Ministério Público Federal é a proteção dos interesses e direitos individuais considerados como repercussão social e destacou que com esta ação, o MPF não pretende defender apenas os interesses da cidadã que faleceu no curso do processo, mas sim de todos os cidadãos que se encontram em situação semelhante. A segunda turma aqui do STJ garantiu a uma jovem a posse do cargo de auxiliar de biblioteca do Instituto Federal Sul Rio Grandense. O Instituto não havia dado posse à candidata sob o argumento de que ela tinha menos de 18 anos quando foi convocada para o cargo. Acontece que ela havia sido emancipada pelos pais quatro meses antes do concurso. Há um ano, Isis Rocha estuda para passar em um concurso público e pensar que ela nem precisava disso. Quando eu fiz a prova eu tinha 16 anos, quando saiu a publicação, no diário oficial, quando fechou o concurso eu já tinha 17. No Rio Grande do Sul, uma jovem que passou em um concurso público para o cargo de auxiliar de biblioteca entrou na justiça depois de não conseguir assumir o cargo. O motivo é que quando foi aprovada, em 2010, ela ainda não havia completado 18 anos. No Superior Tribunal de Justiça, o caso foi analisado pelo ministro Erma Benjamin. Ele não aceitou os argumentos apresentados pela instituição. Para o ministro, a jovem já havia sido emancipada pelos pais e isso dá a ela o direito de praticar todos os atos relacionados à vida cível. Eles concordam, a idade não pode ser motivo para que sejam impedidos de entrar no serviço público. O próprio Código Civil determina isso, que a pessoa que com menos de 18 anos passar em um concurso público, ela possa inclusive adquirir a maior idade. Se ele demonstra aptidão, se demonstra conhecimento vasto na área, consegue uma boa pontuação no concurso, o concurso já dá essa prova a ele de que ele está apto ao cargo. Aqui na Rádio STJ, você fica por dentro de todas as notícias do Tribunal. Nós estamos no estúdio da rádio, onde as matérias são gravadas e editadas antes de irem ao ar. E tem novidade vindo por aí. Quem conta pra gente é o repórter William Nascimento. Oi, William. Olá, Damares. Bom, na próxima semana vai ao ar uma série de reportagens sobre transplante de órgãos no país. Nós vamos abordar a questão da legislação atual. Você vai entender como funciona a questão também da doação em vida e após a morte e ouvir histórias interessantes de quem recebeu um órgão. Nós também temos o quadro STJ Entrevista. Essa semana vai ser o dia da justiça, então você vai conhecer na boca de um especialista, é claro, quais são as funções essenciais à justiça. E também nós temos uma matéria especial sobre a questão da lei da ficha limpa. Essa lei que nasceu de uma manifestação popular e que impede a candidatura de políticos que, por acaso, tenham sido condenados na justiça. Está tudo super didático e vale a pena conferir. Obrigado, William. E pra você ter acesso a todas essas informações, todas essas notícias, basta acessar o site do Tribunal, www.stj.jus.br e clicar no ícone rádio. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre Lei Maria da Penha, um assunto que sempre dá muito o que falar. Então, não saia daí que eu volto daqui a pouco. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e para falarmos sobre a Lei Maria da Penha. Muita gente não sabe, mas a legislação protege mulheres não só dos parceiros, mas também de parentes. E o tema vai além da violência física. Na reportagem de Caio Baltazar, você vai conhecer a história de uma vítima da violência e quais os mecanismos criados para proteger essas mulheres. Durante anos, esta mulher que prefere não se identificar foi agredida pelo próprio companheiro. Depois que a nossa filha nasceu, foi o que realmente começou. Ele começou a me xingar, teve muita agressão psicológica, né? Os rirurões, puxões de cabelo, murro. Por causa das agressões, que aconteciam de todas as formas, ela chegou a se separar, mas não por muito tempo. Não teve jeito. Com medo de o pior acontecer, ela tomou coragem e resolveu denunciar o companheiro. Se nós não denunciarmos, cada dia mais vai morrer as mulheres. O pior que esta é uma realidade enfrentada por muitas mulheres vítimas de violência doméstica. Uma pesquisa feita recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, revelou que por ano, cerca de 1 milhão e 200 mil mulheres são agredidas no país. Destas, 500 mil são estupradas. E o mais grave, apenas 52 mil, procuram a polícia para denunciar os agressores. O dia 9 de maio de 1983 mudou para sempre a vida desta mulher, Maria da Penha. Eu acordei um dia, já pela manhã, com um forte barulho dentro do quarto e quis me mexer, não conseguia. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Foi o meu raciocínio, foi isso. O caso de Maria da Penha teve grande repercussão, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Em 2006, a lei que carrega o nome dela foi criada e se tornou referência no combate à violência doméstica e motivo de orgulho para quem carrega as marcas do crime. Eu sou muito feliz hoje. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei. Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. O DISC-180, criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, também é um instrumento para coibir os agressores. Em 10 anos, foram realizados mais de 4 milhões de atendimentos, uma média de 200 mil por dia. 39% dessas ligações foram relacionadas a pedidos de informação sobre como funciona a lei. No combate à violência doméstica, existem também as delegacias especializadas e as casas-abrigo da mulher brasileira, que foram criadas recentemente. Uma delas fica em Brasília. A coordenadora conta como essas mulheres são acolhidas. É uma proposta muito diferenciada, inovadora, do governo federal, porque ela visa contribuir para a implementação da lei Maria da Penha, que prevê a integração dos serviços no atendimento às mulheres, no enfrentamento. Para esta advogada, por causa da lei Maria da Penha, as discussões e até mesmo as tradicionais briguinhas entre marido e mulher, ganharam outra conotação. Hoje nós entendemos que a partir da lei, essa violência ganhou contornos de uma... realmente criminais, onde todos nós, enquanto sociedade, devemos lutar contra. Outro grande ganho da lei é a possibilidade das medidas protetivas, que era uma situação que não existia. A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, destaca a importância da união de todos na efetivação da lei. Elas precisam, por isso, da nossa proteção, da proteção do Estado, da proteção das autoridades, para coibir essa violência que não pode mais ser admitida no nosso Estado. O Estado tem crescido muito, evoluído bastante e precisa evoluir também nesse ponto. O STJ já analisou muitos processos relacionados à lei Maria da Penha. Em uma das decisões, os ministros afastaram a aplicação do princípio da insignificância em um caso em que o homem foi condenado por agredir a companheira. Para o ministro Rogério Esquietti, o tribunal não admite a extinção de punição quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça, ainda mais quando se trata de violência doméstica contra a mulher. E aqui no estúdio eu recebo a advogada Maria Cláudia Araújo, que é especialista em direito de família e é ela quem vai responder as questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Maria Cláudia, bem-vinda ao STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. Bom, quando postamos o tema nas redes sociais, vários internautas deixaram a sua pergunta. E o primeiro a fazer um post no Facebook foi o Elon Gomes. Ele quer saber, lei Maria da Penha é diferente de agressão física? Em via pública é agressão ou Maria da Penha? É, as pessoas tendem a dificultar o entendimento da lei Maria da Penha. Porque a lei Maria da Penha não é que é um homem bater numa mulher. Depende, tem que ser num ambiente familiar. Ela foi criada para ajudar a mulher a se defender num ambiente familiar. na sua família, nas pessoas que convivem com ela, pessoas que têm algum tipo de relação ou amorosa, ou relação familiar, pode ser irmão, pode ser pai, marido. Então, na rua é outro assunto. Na rua, se você tem uma discussão no trânsito, se você tem algum problema, já é uma coisa que é agressão física, não é pela lei Maria da Penha. Temos outra pergunta também, é do Jailson Frank, do Facebook. Quando o homem é agredido pela mulher, a Maria da Penha pode ser aplicada? Quer saber o inverso aí, né? É, todo mundo reclama que os direitos são iguais. Então, por analogia, se os direitos são iguais e se for no ambiente familiar também, e se for o mesmo tipo de agressão, pode ser aplicada a lei Maria da Penha também. Os juízes estão já entendendo que pode ser aplicada. Então, tá aí. Vamos para a próxima. Facebook também, Fábio Soares, ele quer saber. A lei em questão alcança as partes que estão em conflito no âmbito de uma relação homoafetiva? Atende, claro que atende. Não existe essa diferenciação entre o gênero homem, mulher, homoafetivo, se isso daí ela está para atender todas as pessoas que têm esse problema no ambiente familiar. Então, se é um casal homoafetivo, não tem nenhum problema, ele também vai atingir. Vamos ver qual é a próxima pergunta? É do Cláudio Murilo. Se a relação afetiva entre o casal se deu apenas no plano virtual, namoro, de internet, é cabível a lei Maria da Penha, doutora? É cabível também a lei Maria da Penha. Porque hoje as relações não são só físicas, elas estão virtuais também. E a internet é uma arma hoje em dia. Então, às vezes as pessoas colocam vídeo, falam mal na internet. Então, ela também pode ser aplicada à lei Maria da Penha. Porque a lei Maria da Penha não é só agressão física, ela também pode ser uma agressão psicológica, ela pode ter uma agressão, vários tipos de agressão. Nós tivemos um caso há pouco tempo em Goiânia, que a menina teve um vídeo divulgado na internet e ela foi amparada pela lei Maria da Penha. É isso. Vamos para a próxima? A próxima é do Luiz Henrique. Gostaria de saber sobre o direito de retratação na lei Maria da Penha. Bom, primeiro a gente tem que falar o que é direito de retratação. É desistir. A pessoa, a vítima pode desistir? Não, ela pode desistir. Dependendo do crime. E tem a hora que ela pode se retratar, que ela pode desistir. É antes de ser feita a denúncia contra a pessoa. Então, assim, um crime de um poder mais baixo, que seja uma injúria, uma difamação, e se for uma lesão suave, alguma coisa, pode, a vítima pode desistir. Mas também tem o seguinte, que a gente tem que lembrar bem as pessoas. Só pode ser feito isso, essa retratação, perante o juiz. Porque muita gente, ela é pressionada pela família, pelo ofensor, fica com medo. Infelizmente, às vezes o ofensor é que tem o poder econômico, que vai sustentar a família. Mas sempre na frente do juiz. Porque se o juiz sentir que ela está sendo coagida, que ela está fazendo aquilo não porque ela quer, porque ela está com medo, ele não aceita a retratação. Então, tem que ser feito perante o juiz e o Ministério Público. Mas pode ser feita a retratação, dependendo do crime, lógico. A próxima pergunta também é com relação ao boletim de ocorrência. Vamos ver? Sanara Medeiros quer saber, é verdade que só fazem boletim de ocorrência se tiver testemunha? Não, não é verdade, Sanara. Você pode ir na delegacia, se tiver um indício, uma prova, se tiver uma mensagem no telefone, no WhatsApp, se tiver um ruído, se tiver uma filmagem, qualquer coisa que seja, ela já serve como prova e vai ser registrada a ocorrência e eles vão apurar. Até porque muitos dos crimes que são cometidos, violência psicológica, violência física ou patrimonial, não tem testemunha. O agressor, na maioria das vezes, ele é esperto, ele não quer, sabe, deixar testemunha, né? Doutora Maria Cláudia, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. E olha, o STJ Notícias vai agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco nós voltamos com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Até já! O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. O STJ Notícias está de volta para lembrar que no dia 3 de dezembro foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E quando falamos em pessoas com deficiência, a gente lembra logo da dificuldade que elas enfrentam para se locomover. Um caso que aguarda julgamento aqui no Superior Tribunal de Justiça pode ajudar cidadãos do Rio de Janeiro e abrir precedentes para o resto do país. É o que você vai ver agora na reportagem de Kátia Gómez. Suzana é mãe da Kathleen de 4 anos. A menina nasceu com uma síndrome rara e precisa ir ao hospital diariamente. Para isso, mãe e filha empreitam um percurso de 60 quilômetros. Esse trajeto é feito de ônibus e elas passam por várias dificuldades. Dependendo do ônibus, só passa de 40 em 40 minutos. Se eu estou na parada e passo um que já tem um cadeirante dentro, então não tem como eu embarcar com ela, porque eu quero ficar mais de 40 minutos na parada esperando o próximo ônibus. A lei de acessibilidade é clara. Todas as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida precisam ter acesso aos meios de transporte públicos com segurança. Este advogado explica que a empresa que descumpre a lei pode ser impedida de circular. As empresas podem vir a perder a própria concessão ou permissão do serviço público que lhe foi ofertado, garantido pelo poder estatal. De acordo com a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Na maioria das vezes, as diferenças são motivo para discriminação. Para tentar mudar esse cenário, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física entrou na Justiça para impedir que novos ônibus circulem sem acessibilidade. E pede também a adaptação de coletivos já em circulação no Rio de Janeiro. O município recorreu dessa decisão e o caso aguarda julgamento no STJ. Aqui no Distrito Federal, dos mais de 3 mil ônibus em circulação, 80% são adaptados. O subsecretário de Fiscalização de Mobilidade conta que toda a frota não adequada vai ser substituída e explica quais itens são indispensáveis para atender a esse público. A nossa frota tem adotado os elevadores para dar acessibilidade aos cadeirantes. Mas você tem outros itens, como o espaço para ancoragem e fixação da cadeira de rodas, o espaço para os deficientes visuais com guia e uma série de outros pontos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, recebeu visita da Delegação da China para troca de experiências com o Brasil. O vice-ministro do Ministério da Justiça da China, Zhao Daqiang, e o ministro Francisco Falcão conversaram sobre o funcionamento dos sistemas jurídicos de cada país. Falcão apresentou a estrutura da corte à delegação. Eles receberam fotos da visita e o ministro brasileiro foi presenteado com um quadro chinês. Prêmio Inovare. Ministros, juristas e diversas autoridades participaram da 12ª edição do evento. A cerimônia foi realizada no Supremo Tribunal Federal. Considerada a mais importante premiação da Justiça brasileira, o Inovare tem como objetivo identificar práticas que se destacam por transformações relevantes dentro do sistema de justiça do país. Esperamos que essas práticas sejam adotadas por outros órgãos, por outros tribunais, ou seja, que não outros tribunais, outras defensorias públicas, ministérios públicos, que as práticas se repliquem. Essa é a grande vitamina que a gente tem para dar um empurrão ao Poder Judiciário. Novos pensamentos, novas ideias são muito bem-vindas. Ao todo, 667 práticas foram inscritas nas sete categorias do prêmio. A novidade deste ano foi a categoria Justiça e Cidadania, que contou com a participação de toda a sociedade. Para que qualquer cidadão possa apresentar algum projeto que ele considere importante para agilizar o Judiciário como um todo. Hoje o nosso grande problema é gestão interna, então eu acho que colocar luzes sobre essa questão é muito importante, por isso o prêmio hoje é revestido dessa solenidade toda, dessa gama de importância toda. Com a prática Centrais de Negociação da Procuradoria-Geral da União, a equipe representada por José Roberto ganhou a categoria especial. A prática da Centrais de Negociação é uma prática plenamente exportável. Pode ser dinamizada a partir de qualquer instituição, basta que você conheça os seus processos, o seu método de trabalho e que tenha disposição para fazer uma diferença. E chegou a hora da gente dar aquela passadinha pelas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques. Então, vem comigo! Estamos navegando pela página do STJ no Facebook. Vemos aqui muita coisa interessante. Esse post, por exemplo, traz uma pesquisa pronta sobre roubo e extorsão. A jurisprudência do STJ entende que praticado o crime de roubo, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação contra vítimas diferentes, tem se configurado o concurso formal de crimes. E não a ocorrência de crime único, visto que foram violados patrimônios distintos. E vejam só essa outra publicação aqui. Vocês sabiam que o preconceito contra portadores de HIV é crime e pode dar cadeia? Pois é, de acordo com a legislação, negar emprego, exonerar, segregar no ambiente de trabalho ou escolar, divulgar a condição do portador do HIV com o intuito de ofender a dignidade, são ações discriminatórias. Além disso, segundo decisão do STJ, emitir diagnóstico equivocado da AIDS pode gerar indenização. Quer saber mais? Então, não deixe de acessar a nossa página no Facebook e conferir. Estamos também no Twitter. Aqui você fica por dentro das principais decisões da corte, contadas de maneira simples, rápida e dinâmica. Não deixe de dar uma passadinha por aqui também. Eu acho que a proposta do Código é importante porque visa destrancar um pouco a pauta do judiciário, sob vários aspectos. Primeiro, a não judicialização ou evitar a judicialização de questões que podem ser resolvidas por mediação e arbitragem é um ponto fundamental. Tanto é assim que as partes têm uma autonomia privada para celebrar negócios processuais, o que também desonera o magistrado das suas atividades, relegando às partes a própria solução dos seus conflitos. Eu creio que o Código pode contribuir nesse aspecto. Vamos fazer agora um giro rápido para saber quais são as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Esta semana, o Superior Tribunal de Justiça analisou seis pedidos de habeas corpus solicitados pela defesa de acusados de participação no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. O primeiro deles foi o do pecuarista José Carlos Bunlay. O pedido foi negado pelo ministro Ribeiro Dantas. Os outros cinco habeas corpus, dos ex-deputados André Vargas e Luiz Argolo, dos empreiteiros Marcelo Odebrecht e Márcio Faria, e do doleiro Carlos Abib Schatter, foram analisados pela quinta turma. No caso dos dois empreiteiros, houve pedido de vista e o julgamento foi suspenso. Já os ex-deputados e o doleiro tiveram os pedidos negados. Todos continuam presos. Já a terceira turma decidiu que a gravadora americana EMI não pode mais vender discos do músico João Gilberto sem a permissão do artista. E também na terceira turma, os ministros mantiveram a indenização no valor de 500 salários mínimos a um policial militar. Ele foi acusado de tortura em reportagens veiculadas por meios de comunicação do estado de Pernambuco, que terão de pagar o valor. E o STJ Notícias fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta para falar sobre emancipação. Quais são os direitos e deveres da pessoa emancipada? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Então, deixe uma mensagem pra gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube. youtube.com.br STJ Notícias Eu volto semana que vem, enquanto você. Tchau!